Fala, apaixonados por som automotivo. Leonardo vai montar um megaprojeto e estava à procura dos equipamentos para dar continuidade no seu projeto. Depois de pesquisar muito, Leonardo se deparou com nossa loja e viu que temos garantia nos nossos produtos, preços incríveis e a melhor forma de pagamento de Goiânia. Então ele saiu da cidade de Silvânia e agiu mais de 89 quilômetros para adquirir seus equipamentos na nossa loja. Entre seus equipamentos Leonardo comprou, 12 graves PowerVox Black 12 polegadas de 600 rms, 10 pares de vozes Evoque 6 polegadas de 300 rms, 12 Twitter Tiger Audio Street 300, 2 amplificadores 6 sons 3.1 ohms, 1 amplificador 6 som digital BASE 8000, 1 processador Expert Headline, barramento 8x8, cabos blindados e fiações emborrachadas. Esse megaprojeto vai ficar bravo. Obrigado Leonardo pela preferência. Móbil e Acústica.